Domingão velho de guerra, acabou de comer aquela lasanha na casa da sogra, aguentando aquele seu cunhado mala, que só sabe ficar contando vantagem em cima de você, chegou em casa e quer assistir um filme, eu vou indicar um filme bacana pra você. Fica comigo aí que eu já venho. Solta a vinheta aí, Renatão. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Eletro Hallam. Eu sou o Regis e vocês sabem que é um prazer conversar com vocês sobre áudio e vídeo. Hoje eu tô passando pra dar uma dica de filme, um filmaço, pessoal. Parece que a Amazon aprendeu a fazer filme. A Guerra do Amanhã é um baita filme, pessoal. Qualidade de imagem, de som, já tá lá disponível em 5.1, 7.1, lotado de efeito. Ali a Amazon parou de economizar, resolveu botar grana pra fazer um filme e realmente conseguiu fazer um filme muito bem feito. Eu vou passar pra vocês, vou falar breve aqui de como é o filme pra atiçar um pouco vocês aí. A história do filme é bem legal, pessoal. O filme se passa aqui em 2022, né? A gente tá no ano de 2022. No ano de 2050, mais ou menos, se eu não me engano, tá tendo uma guerra entre humanos e alienígenas. E a população mundial chegou a 500 mil. E aí o que que acontece? Esses caras conseguem, de alguma maneira, viajar no tempo. O que que eles fazem? Conseguem voltar pra cá e recrutar quem tá em 2022 pra poder lutar nessa guerra. Por isso que chama Guerra do Amanhã, tá? Um filmaço. Você tem drama, ação, suspense, tudo em um único filme. O filme tem duas horas e você nem percebe o tempo passar. Só pra vocês terem uma ideia, né? O alienígena, ele aparece com 40 minutos, 45 minutos de filme. Você fica ali ansioso esperando ele aparecer. Ali eles puxaram um pouco do King Kong, do Peter Jackson, né? Que o King Kong no filme do Peter Jackson vai aparecer uma hora e meia depois que o filme começa. Aqui eles quiseram puxar um pouco disso também. Então, o alienígena aparece ali depois de uns 40 minutos. Mas realmente o filme te prende, sabe? É um baita filme. Tenho certeza que vocês vão gostar. Que nem eu falei lá no começo, não economizaram em nada. Qualidade de som perfeita. Vários efeitos. Porque como você tem ali ação, tiro, a explosão pra tudo que é lado. Entendeu? Você consegue realmente colocar à prova sua soundbar, seu sistema de home theater, seu estéreo. Tem suspense. Tem cenas ali dentro de hospitais onde você tem aquele eco. O hospital tá vazio. Você tem aquela ambiência. E realmente os caras conseguem transmitir isso pra gente. Os caras estão de parabéns por esse filme. A Amazon tá apostando tanto nesse filme, pessoal, que eles fizeram uma publicidade muito legal. Se o Renato achar, tá rolando na internet. Vou ver se ele acha e ele coloca aí pra gente. A Amazon pegou alguns caminhões e colocaram um tanque de vidro. E colocaram esse alien em tamanho real do filme, preso com caixas de som dentro desse caminhão. E o alien berrando, fazendo aquele barulho que eles estão acostumados a fazer. E o caminhão andando pela cidade, chamando a atenção por onde passava. Não é uma estratégia nova. Já fizeram isso no passado. Se eu não me engano, o King Kong já fez isso também. Esse tipo de publicidade. Mas pra vocês verem como a Amazon tá apostando. E realmente deu certo. É um baita filme. Como eu falei, vale a pena assistir. Outra coisa que vale a pena, sabe o que é? Deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as nossas notificações, pessoal. Conteúdo todo dia aqui, praticamente, pra vocês. Nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Vou deixar o link aqui. Segue a gente lá também. Lá a gente coloca conteúdo direto pra vocês. Pra vocês ficarem por dentro das novidades do áudio, vídeo, tecnologia, filme. Tenho outra dica pra você. Sabe aquele seu cunhado mala que eu falei lá no começo do vídeo? Quer ser mais mala que ele? Quer botar uma banca em cima do seu cunhado? Tem que fazer um sistema de som. Vai matar o seu cunhado de inveja? Faz um sistema de home theater aqui. Com a Electro Halley. Home theater, som ambiente. Nossos especialistas vão esclarecer as suas dúvidas. E vão criar uma solução perfeita. Exatamente em cima daquilo que você precisa. Amplificadores, caixas de som, subjetos. Biúfer, condicionador, cabo. Tem tudo de áudio. Vou deixar o link do nosso site aqui. Tô olhando pra ele. Quero que você acesse o nosso site aqui. Confira as nossas ofertas. Se falar com um dos nossos vendedores, pode falar. Eu quero o desconto que o Regis me prometeu lá no YouTube. Eles vão dar um desconto pra você. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já assistiu A Guerra do Amanhã, manda bala nos comentários. Se não assistiu, corre lá pra assistir e vem deixar o seu comentário aqui. Mais uma vez, queria agradecer a atenção de vocês, a visita. E até o próximo vídeo. Fui!